Olá, estamos de volta para mais um vídeo. Eu sou o Cura do PeopleWare e hoje trago uma análise completa ao smartphone Mi 5X da Xiaomi, que é um smartphone em tudo igual ao Mi A1 lançado recentemente com a parceria entre a Google e a Xiaomi, mudando apenas a ROM que tem incluída. Tal como todos os smartphones atuais da Xiaomi, também este é Dual SIM, tem um ecrã de 5.5 polegadas Full HD e uma câmara dupla muito semelhante à que veio incluída no Mi 6, que embora este smartphone seja de média gama, tem um desempenho bastante interessante. O link, como sempre, está abaixo na descrição, caso queiram dar uma olhadela. Aproveitem também para subscrever o nosso canal e vamos então à análise. O Xiaomi Mi 5X surge de uma forma aparentemente desenquadrada do segmento habitual da Xiaomi. Se por um lado temos a série Redmi, com smartphones de entrada de gama e de gama média, por outro lado temos a série Mi, com smartphones não só de gama alta, mas também com tamanho acima de normal, como é o caso do Mi Max. O Mi 5X, em uma hora adota o mesmo tipo de câmara existente no Mi 6, tem um soque de gama média, mas esperava-se que fosse chamado de, por exemplo, o Redmi Pro 2, já que o Redmi Pro foi o primeiro smartphone da Xiaomi com câmara dupla, ou numa hipótese mais remota, o Redmi Note 5. Bem, acabou por não ser nenhum deles e depois do Mi 5C, que estreou o soque Surge S1 da Xiaomi, surge o Mi 5X. Este smartphone traz o soque Snapdragon 625, com um CPU Octa-Core a 2 GHz, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, existindo também uma versão de 32 GB, ambos com a possibilidade de utilizar um cartão microSD. O ecrã é de 5.5 polegadas, Full HD, e consegue uma boa visibilidade em ambientes de incidência direta de luz solar. Lado a lado com o Mi 6, que é um smartphone topo de gama, nota-se que a reprodução de cores não é tão boa, particularmente em níveis baixos de luminosidade, havendo alguma perda de saturação. Tudo indica que é uma consequência da tecnologia utilizada no ecrã, mas trata-se de algo pouco relevante, notando-se apenas lado a lado com o Mi 6 e não o considero sequer como um ponto menos positivo. Tem Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, com suporte da norma AC, conseguindo por isso uma largura de banda até 433 Mbps. Como sensores, tem os típicos sensores de luminosidade, proximidade, giroscópio, bússola e o sensor de impressões digitais na traseira. Tem ainda rádio FM e LED infravermelhos para servir de controle remoto. Em termos de design, é um smartphone com uma construção irrepreensível, ao nível de smartphones topo de gama, e tem uma estrutura integralmente em alumínio. O vidro é arredondado nos cantos e tem um pequeno friso de plástico, a separar o vidro da estrutura de alumínio, para proteção do próprio vidro. As laterais têm um ligeiro boleado em toda a volta, proporcionando uma utilização muito confortável. É um smartphone precisamente igual ao Mi Max 2, mas em ponto pequeno. E já que falo no Mi Max 2, a pedido de alguns leitores será também analisado em breve, aqui no PeopleWare. Tendo sido lançado durante o processo de lançamento da MIUI 9, este smartphone é vendido ainda com uma MIUI 8.5, mas foi utilizado com a MIUI 9 durante todo o tempo de análise. Tudo funciona rápido e estável, com um desempenho enquadrado com o Snapdragon 625, conseguindo cerca de 65 mil pontos no AnTuTu. A bateria é de 3.080 mAh, que embora possa parecer pouco, comparando principalmente com as baterias de 4.0100 mAh do Redmi Note 4, consegue uma autonomia idêntica, atingindo facilmente os dois dias sem necessidade de carregar. Correndo o teste de bateria do PC Mark para Android, a duração obtida foi de 9 horas e 59 minutos, com um brilho a 50%. Quanto às câmeras, vem equipado com a câmera dupla traseira, ambas de 12 megapixels, com sensores OmniVision, sendo a principal com uma objetiva de 26 milímetros, com abertura f2.2, e a secundária de 50 milímetros, com abertura f2.6, referido como câmera telephoto. Esta câmera é útil não só para capturar objetos com zoom duas vezes, mantendo a boa definição, mas também para fazer o efeito de fundo desfocado nas fotos de retrato. Infelizmente, não conta com estabilizador óptico de imagem, como acontece no Mi 6. Em termos de funcionalidades da câmera, não há novidades. Tem as funcionalidades habituais como o HDR, modo panorama, modo foto de grupo, modo manual, que tem o ajuste de brancos, de fogo, tempo de exposição, ISO e lente. Tem ainda o modo retrato, o modo beleza para a câmera frontal, entre outros. Para quem quiser ver em mais pormenor, na descrição do vídeo está um link com fotos e vídeos originais. A câmera frontal é de 5 megapixels e grava vídeo em Full HD, com a qualidade que estamos a ver agora. Em resumo, este Mi 5X é um smartphone muito bem conseguido e bastava que tivesse um soco mais rápido para que pudesse ser incluído nos smartphones de gama alta. Além disso, como referi no início, este smartphone também foi escolhido para dar vida ao novo Android One, o Mi A1, que é fruto da parceria entre a Google e a Xiaomi. Como pontos positivos, destaco a qualidade de construção, o desempenho, que em geral é muito bom, e também a presença do LED de infravermelhos para controle de dispositivos, que é bastante útil para controlar os mais variados dispositivos infravermelhos. Como pontos menos positivos, bem, não é fácil encontrar um ponto mau que sobressaia verdadeiramente neste smartphone, mas aponto para a qualidade das fotos em ambientes de pouca luz, que poderia ser um pouco melhor. E no fundo é também um problema que é transversal a bastantes smartphones. E ficamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida ou questão, como sempre, sabem que podem deixar em comentário. E já agora, já devem ter reparado que está ali um novo membro da família Xiaomi, o Redmi Note 5A, que será analisado em breve também no PeopleWare, por isso, mantenham-se atentos. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e até à próxima.